Toma, 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 toma E aí, como está, hein? Estão no aquecimento, hein? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aê, aê Para tudo, o bagulho tá Doido, neurótico E frenético E aí, rapaziada Se liga no papo, hein? Elas querem é festinha Olha só que coisa louca Ela era a fiel E agora é a outra Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra E diz pra mim o que tu quer Que isso, hein? Tu é lanchim, é fiel, é amante E a vida é louca Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Mas diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Já cansada de ser de pé E ir pro tanque e lavar roupa Diz pra mim o que tu quer Geral, hein? Diz pra mim o que tu quer O baile todo Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Ser fiel é muito bom Fazer amor, beijar na boca Tira a roupa debochada Agora tu é a outra Eu puxo teu cabelo Vou ser ruim, vimão, maluco Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Diz pra mim o que tu quer Tipo assim, hein? Eu vou dar um papo, hein? Elas cansaram de ser fiel Cansaram de ser amante Elas querem ser a outra Tu é lanchim, é fiel, é amante E a vida é louca Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Mas diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Já cansada de ser de pé E ir pro tanque lavar roupa Diz pra mim o que tu quer Geral, hein? Diz pra mim o que tu quer O baile todo Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Ser fiel é muito bom Fazer amor, beijar na boca Tira a roupa debochada Agora tu é a outra Eu puxo teu cabelo Vou ser uiva igual maluco Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Diz pra mim o que tu quer Tipo assim, hein? Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra Diz pra mim o que tu quer Eu quero é ser a outra